O chefe da folia pelo telefone mandou me avisar Nosso carnaval é filho dos rituais, das vacantes Do poro das tragédias gregas, das religiões afronegras Das posições portuguesas católicas E não tem que ir mais... No beco, João Inácio, número 15, viveu uma das mais importantes figuras do carnaval carioca E Lário Jovino Ferreira, o Lalau de Ouro Vindo da Bahia, em 1894, criou o primeiro rancho carnavalesco do Rio de Janeiro O Reis de Ouro O carnaval da cidade é o tesouro Antes das escolas de samba, o que animava o carnaval carioca eram os ranchos E Lário participou de vários outros ranchos, entre eles o mais importante, o Ameno Resedá Também foi capoeirista e um dos criadores da coreografia do Mestre Sal Quando Lário saiu lá da pedra do sal, rei de ouro surgiu, é carnaval Quando Lário saiu lá da pedra do sal, rei de ouro surgiu, é carnaval Quando Lário saiu lá da pedra do sal, rei de ouro surgiu, é carnaval Și o momento del que os